Fala pessoal, uma das maiores reclamações de jogadores de futebol do continente sul-americano e mais especificamente do futebol brasileiro é o calendário apertado. Muitos jogos, muitas competições em pouco tempo. Pois bem, nessa sexta-feira, a Comembol, que é responsável por todo o futebol do continente sul-americano, fez um importante anúncio de que teremos mais um torneio promovido por ela, provavelmente a partir do próximo ano. Então nesse vídeo eu te conto tudo o que a gente já sabe sobre este novo torneio continental. Lembrando que esse canal tem o apoio da KTO, então um convite pra ti que é bom de palpite, é bom de aposta, gosta de dar um pouquinho mais de emoção, quando tá assistindo aquele futebolzinho do final de semana, um joguinho de basquete no final da noite, futebol americano. Enfim, entra lá em kto.com, cria tua conta com cupom de bônus Lennon, pra tu ganhar 20% de bônus totalmente na faixa. É isso mesmo, cria tua conta com cupom de bônus Lennon, tu ganha 20% extra no teu primeiro depósito, até 100 reais. Maiores detalhes estão no comentário fixado desse vídeo. Bom, o primeiro anúncio importante feito pela Comembol nessa sexta foi sobre a realização da Copa América. A Copa América ocorrerá no verão de 2024, nos Estados Unidos. Participarão da competição 10 seleções da Comembol e 6 da CONCACAF. Mas além dos detalhes referentes à Copa América, a Comembol então anunciou este novo torneio de clubes, envolvendo os clubes da Comembol e também da CONCACAF. Conforme o comunicado emitido pela Comembol, o torneio já deve começar a ocorrer a partir de 2024, ou seja, a partir do próximo ano. E será no formato Final Four, ou seja, com quatro clubes. A competição contará com os dois melhores clubes da Comembol e os dois melhores clubes da CONCACAF. A confederação, porém, não deixou claro como serão definidos estes dois melhores clubes de cada confederação. A única coisa que a Comembol esclareceu é que os critérios serão definidos a partir de competições já existentes. E aí surge aquela dúvida. Serão campeão e vice da Copa Libertadores da América? Ou campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana? A Comembol ainda não deu maiores detalhes. Só disse que o torneio deve começar a ocorrer já a partir do próximo ano. Lembrando que hoje, no formato atual do Mundial de Clubes da FIFA, formato este que deixará de existir muito em breve, se classificam para a competição o melhor time da CONCACAF e o melhor time da Comembol, ou seja, o campeão da Libertadores da América. Mas agora, neste novo torneio, teremos dois participantes de cada confederação. E embora a Comembol tenha informado que o torneio deve começar a ocorrer já a partir do próximo ano, ainda não foi informado em qual data. Afinal, nós temos um calendário muito apertado por aqui. Pegando como, por exemplo, o futebol brasileiro, que é o que tem dominado o futebol continental, tanto que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América. Nós temos estaduais, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Então a Comembol vai ter que pagar um dobrado para conseguir encaixar a data desta competição. Outro detalhe que não foi informado foi em relação à premiação, que eu acredito que deva valer muito a pena para que os clubes parem seus calendários, que já são apertados, para participarem dessa competição. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha desta ideia da Comembol. Tu aprova ou desaprova? Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. E também te convido, caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!